José Luiz Agapito é um grande santista, dizendo que você é gente como a gente. Eu acho que aí está um dos seus segredos, Gavião. Você, apesar de ser um personagem, você passa mais ou menos a imagem do brasileiro normal. Você não acha que é isso? Eu acho que pode ser isso, sim, seu Marcio. E eu sempre achei muito bacana uma pessoa que trabalha em comunicação ser o mais natural possível. Ser o mais simples que der. No meu caso, é bacana por causa do humor, da brincadeira. Mas quanto mais natural a pessoa consegue se comunicar, falar, falar as palavras que as pessoas conseguem entender e tal, parece que é mais bacana. Eu me inspiro muito no apresentador Ratinho. Uma vez eu entrevistei o Ratinho e fiquei bobo de ver. Daquele jeito que ele é na TV, ele é fora da TV. Então, eu procuro mais ou menos fazer isso. Do jeito que eu sou fora do ar, eu sou no ar também.